Música 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 Estamos de volta com mais um The Division 2 Não, 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 faltou empolgação Estamos de volta galera com mais um vídeo De The Division Aqui nos canais Estamos de volta Galera é o seguinte A gente está em live, vocês sabem disso Que tudo é gravado em live, então o link está na descrição A mulher está dando dica no chat Eles viram que a gente deu uma observada principalmente No mapa, né senhores O mapa é muito importante Eu não tinha feito isso E olhado que tem Muita área explorável Para a gente abrir Depois com o tempo até o nível 30 E a gente está aqui Exatamente nessa pequena Primeira área A gente já tem nível Para ir para a área aqui de baixo Que é nível 4, nível 8 E a única área que a gente poderia ir já Para pegar uma missão principal Mas na nossa área tem muita missão Galera Então a gente está pensando o seguinte, né Dracola Pegar o bloco aqui Essa área dentro do risco verde É a área de nível Ali na 8 de setembro 2 ao 7 Aonde? Aqui na 8 de setembro New York A gente vai subir aqui Para a avenida New York Aqui também Que New York New West New West Aí depois aqui Na 9 New York Na 9 Com a Com a Epsant New West Ali Entendeu? Não, mas sério Galera A gente vai pegar O bloco aqui Da direita Do mapa Vai começar A pegar Todas as áreas Que a gente pode Ir conquistando Fazendo missões Porque tem missão secundária Missão de coleta Missão que a gente precisa Pegar os itens Por exemplo Água Tem um outro aqui Parafuso Recursos Para as bases E para os pontos De controle Que a gente vai dominando Então vamos terminar Essa área inteira Antes de passar Para a área 2 O jogo está com as missões Secundárias muito consistentes Tão boas quanto Missões principais Tem enredo quase todas Está muito bom mesmo Então vamos embora Eu acho que a gente já tem Uma parada aqui do lado Aqui Dracola Não sei se você percebeu O que é isso aqui Isso aqui é Progresso da colônia Ah não Isso é dentro da colônia Então a gente vai na água Ali Vamos embora Já estou aqui embaixo Já estou indo embora Você que está curtindo a série Sabe como funciona Aqui no canal É sem pressa Curtindo o game Jogando mesmo Fazendo tudo Então mano Deixa o like Siga nas redes sociais Vem que vem Que cana Por onde você saiu Lá por baixo Quando você saiu Da última vez Ah tá Uma saída secreta Aqui galera Exit Exit é saída Ah vá Tem gente que não sabe Ah para Ué Às vezes né Mano de noite É escuridão total Apocalipse Está ligado como funciona Então vamos com cuidado Então vamos com cuidado Boa Mandinho Que bem Dracola já me abandonou Está ligado Estou de boa Caso você encontrasse alguma coisa Eu gritava Está de boa Eu hein Pode ir lá para baixo Porque senão é outra área A gente não vai se meter Em nada que está acontecendo lá Ah você deixou uns itens Para trás aqui É isso É Eu abri uma mochila Uma calça bege Tem um alto monumento Que eu não terminei Me lembro qual que são os nomes Porque eu ainda não fui Cara eu achei um beco Aqui eu vou entrar nesse beco Caguei para você É um estacionamento Na verdade Beleza Babaca Beleza Entra aí no estacionamento Babaca Ó tem caixa aqui Está vendo Aqui também tem caixa E aí Aqui tem caixa E aí Aqui também tem caixa E aí Então Aqui também tem caixa E aí Está nesse infinito Tem muito para onde a gente correr Se a gente continuar com isso Oi Opa tudo bom querido A caixa fica ali na frente A caixa ali E aí Caixa Ué Espera aí Calma aí Oi E aí tudo bom Vamos entrar a caixa Lá em cima Mas era uma caixa Sei lá Aí tem um item A caixa de item mesmo A caixa que presta Não é uma caixa merda Que você está me oferecendo Mano O Teus entrou ali No lugar ali Pode dar um tiro Vamos 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 Eu vou sempre na maciota Nunca sei o que pode ter dentro Ó tem cara aqui Nossa Cheguei Nossa Eles estão nível 7 Ata real A gente está num lugar errado Não é possível Não está não Está no lugar certo Só que Nossa Não, não, não A gente está numa parede Eles estão do outro lado da zona Tá ligado? Tá ligado? Então vamos só lutear mesmo Só vamos lutear Eles estão do outro lado do beco Que lá é zona 7 Essa fita não é minha É Não quero nem saber Essa fita é minha Depois que eu pegar Nível 8 Pega aí os galão de água Aí é nóis Mano Estou fazendo Bem tranquilo Deixa eu pegar um Porque eu nem sei como funciona A desgreta É legal Pegou todos Fagabundo Peguei não Estou subindo aqui Tem alguma coisa Para cima Por acaso Você não sabe Ó Fez barulho Aí mano Tem um aqui Embaixo Tem algo aqui dentro Sei lá Onde eu estou Parece que eu achei Um objeto de interesse Acho que você achou Um objeto de interesse Será que foi eu ou você? Agora eu não sei E aí? Sei lá onde eu entrei Calma aí Eu entrei num lugar Que saiu do lugar da água Nossa Olha o breu Meu Deus Estou chegando Nada Tô vendo nada Eu não consigo mais pegar água Chegou Ficou vermelho aqui Você ficou cheio de água Talvez Estou Estou Você pegou as águas Aí eu baixei Tudo É eu peguei Mas tem uma Que eu não consigo pegar Porque está cheio Cadê? Batei no meio Então É ó Como eu também está cheio Estou lotado Mas e agora? Agora tem que doar a água Para pegar mais Para voltar aqui? Não Cagou Tem alguma coisa Assim ainda Não sei o que é Esperando aquela água Que a gente não consegue pegar Quem mais está voltando Ai que susto Então marcou alguma coisa O pessoal entrou aí Acho que é eles Tem que vir aqui Isso E aí gente Mudou a cor Mudou a cor Ficou verde Ficou? Ficou É isso Eles tem que vir Então vambora O Dracola voltou Calma aí Calma aí Não voltei não Dracola Ferrou mano Você não voltou? Não voltei não não Calma aí Tem uns malucos Vindo aqui Eu vou até me esconder Aqui tá ligado? Voltei Não Voltei não Calma aí Não voltou? Não voltei Ferrou mano Tem uns caras aqui Voltei 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 Já te viram Ai Ai Vamos deitar geral Pode itar você Na porrada Então vem O cara me deu uma portuada Viu Tá maluco Já cheguei como? Pegando meu crash como? Let's go Let's go bro Marca aí o nosso próximo objetivo Já tá marcado Pra mim não tem nada marcado Você não sabe marcar Cara Vem marcado aí Vá com ver se Vambora Vambora Beleza Beleza Ai ai O importante aqui também né É o que importa É isso aí Dispositivo eletrônico detectado Dispositivo eletrônico detectado Peguei Peguei E ai Era pra falar alguma coisa né Não né É Tá rolando pra mim Pra mim não Que legal Dispositivo eletrônico Quer escutar? Vem no meu ouvido O que que é isso aí? Reserva de tecnologia Shade Tá A gente tem que pegar Quatro dessas Na verdade Você sabe que isso aqui Faz a gente poder Liberar a sua habilidade De drone Essas coisas né Talvez eu agora Vou mudar minha build Mudado Caguei Bora Vamos pôr essa bichona aqui né Pôr aquela Mirinha bolada Agora que Bora Dá licença Double rambo Vambora Tô de double rambo Vai recarregar Quatro anos Cinquenta mil anos Depois Pois não Tem mais coisa aqui Não tem não Aqui fora Você disse? É Ah tem Com certeza Mochila Acampamentos Panelas velhas Chapéu Sapatos Ou roupa Usada Quem tem Nossa Tem muito lugar aqui dentro Pra adentrarmos O mapa tá muito grande Cara Isso faz com que o jogo Fique um pouco maçante E lento O que é bom Na verdade né Que você não enjoa né A gente tava jogando Um jogo hoje de tarde Que pode virar Alguns vídeos no canal Sério Eu já não sei né Dracol Mas vídeos Vamos ver Se a galera provar Mas tipo assim Você anda 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 Você vai pra novos lugares Mas quando você Entra nos lugares Você começa a ver Que tipo É tudo igual Tá ligado Porque os caras Não tem como variar muito Eu já me perdi Aqui dentro Eu percebi Bom Vamos fazer uma coisa Mais emocionante Agora Vamos Então talvez Sabe esses bagulho aqui Acabou de ficar verde lá Ficou né Que loucura Ficou verde lá É a dominação Dos caras mesmo O nosso grupo Tem que chegar lá Tem que ir Entendeu Tá rolando um ataque Aqui Na frente né Vambora 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 É embaixo Como é que é embaixo Como é que desce Eu marquei Então o certo Seria orientar-nos Ah é aqui embaixo Cadê Escada Calma Calma Vou pegar o loot Aqui Vamos lá E aí Chegou Chegou o batalhão É Pra nós A gente conseguiu Não Quem conseguiu Foi eu Eu e Dracova Quem conseguiu Foi a gente Vocês estão Vocês não fizeram Vocês estão Na Disney Eu fui os agentes Na verdade Seus merdas Lixão Vacilão Nossa Que lugar bonito Velho E aqui Metrô bonito Metrô destruído Muito bonito O estilo Que ele tá Tipo meio Quanto tempo Já passou Agora é o seguinte Vamos lá Vamos marcar Uma pincha Vamos lá Vamos aqui Meu Deus Já tá na hora Já Ó 20 minutos De gravação Mas a gente Cortou 15 Vou deixar Toda aquela parte De emolação Pra mostrar Pra galera Que é triste Não vou Nem ferrando Você só vai ver As nossas Cagadas Aqui De tipo Eu não sei O que eu tô fazendo Totalmente perdido Assistindo as lives Mano Resgate De com De Ação Adentrando Vou colocar O 3.4 Pera 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 Não é aqui não É aqui não É aqui que é Lógico que é Pessoas mortas People That's Opa Tem cara ali Ele quase viu Eu Tá Tem muita gente Aqui Tipo 2 3 3 Usei Agora Mas Só rastreou 2 Atrás Tem um Lá em cima É Lá pra cima Tem Não sei Mas eu acho Que na hora Que tirar A gente vai Descobrir De qualquer forma Pera aí Pera aí Quase me viu Vou tirar Na bolsa Eu não sei Como eu faço Isso aqui Ah Joga e manda Pegando fogo né Bicho Ai Pressão Com a trocação De arma Que eu tô fazendo Eu vou te matar Por isso Vai fazer a escada Lá de trás Turei Qual a escada Que isso Vai por trás Não Vou segurar os caras Por cima Cuida da galera Que tá indo Debaixo Tá Nossa Faz uma luz Enorme na olho Verde Nossa Que cego Verdade Tá ligado Acho que aqui Foi né Foi 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 Pegar os itens Neles e tal É A gente já tá Bem de item Inclusive Não vou ficar Lootando tanto Assim não Qualquer coisa A gente faz Uma live Do loot Não É mais questão De munição Abre aí Que as galera Tá aí dentro Tá Precisa ver arma Também né Quando ver Bagulho de arma Aí pega Com certeza Mas é bom Priorizar tanto Passou Passou Se não passou Deixa lá Vambora Vambora Abra a porta Peguei a municione Vamos embora Senhoras Morreu todo mundo Drakor Merda Merda não Os caras Estão chegando Putz Tem um sniper Tem um sniper Peguei Ai Não aconteceu Se eu for Ver esse troço E aí Todos os cheiros Vai lá Paulinha O cara correndo O cara Pena Opa Da frente Pegando ainda Calma de trás Tá vindo mais ainda Nossa senhora Complicou a situação Vou avançar Vou avançar também Tomar no colete Não aviso Que eu Precuro Pegar o sniper Tem um roxo aí na frente Aham Peraí Ai Taquei o bagulho errado Peraí De cover Suprimi Boa Tronizão Bolado Informaram Sobre a atividade No terraço Vê se consegue Dar um jeito De subi lá Bora Bora Só vão falando Dar um jeito Dar um jeito Não sei nem Para subir Opa A joelheira A joelheira A show Aonde que sobe agora Ah tá marcando Ó um saque aqui Diferenciado Ó um saque Nem sei o que eu peguei A joelheira Não sei Tá aí Como sobe agora Aqui Elevadores Elevadores Porque ainda tá funcionando É com certeza Você achou o que Que no apocalipse A luz ia acabar Jamais Quem vai desligar Abre o outro É lógico Cada um vai em um Caguei Cada um vai em um Lado E aqui Tá bom Ó vai torar aqui em cima Tem caixa aqui Caixa aqui Encaixa aqui Aí Ah Eu sou Eu sou Eu sou Nossa Me lembra muito O senhor O senhor O senhor Tá tudo morto É mano Provavelmente vai ter um cara Muito tanto Tá aqui Tá um monte Aqui Tá sem drone Tá Eu vou tentar Flanquear para o outro lado Cada um Fica de um lado Marcando Eu vou matar o cara Do nível 4 logo Tá Eu vou mandar minha bolinha nele Será que vai? Vai 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 Sobe Sobe E aí Eu faço Foi Posso lidar com o resto Tem capa Tem capa Não funcionava aqui Tem que levantar Cara Esquece dos snipers Olha lá Estou aqui fora Não esquece que eu estou aqui Tem um sniper lá Tem que pegar ele Aham Peguei No explosivo Deu Algo Vou ter que avançar O cara está avançando Lá para o outro lado Ah Chegou um tanque Meu Deus Recua Eu avancei Muito Ai Como que cura Sinais vitais críticos Eu não sei como cura Eu esqueci Ai Como cura Vê 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 Caralho Ai azedou 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 Ai caí Nossa Nossa senhora Nossa ele colou do meu lado Vagabundo É ele vai segurar você Caraca O bagulho é louco Mano Vai cura Vai cura Vai cura Vai atirar Vai atirar Pronto Pronto Vai voltar Vai voltar Ai Aqui Ai caracoles Tão lá atrás Tão lá atrás Tão lá atrás Tocando a granada Eu vou lá Eu vou lá Vai vai Eu vou pegar o cover Segura ele Caraca O colete dele não vai não Caraca Perdeu 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 o colete Toma É nível 4 daqui Véi Não vai chegar a perder em mim não Toma ele aí Pelo amor de Deus Sai mano Tá maluco irmão Ai Deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim Não Ainda não Mais um cura Foi Procura por sobreviventes Podem estar escondidos Nossa over Nunca vi Deu tão ruim Do zero Assim Tá ligado Super controlado Dois segundos depois Everybody's down Everybody Mano Também chegou um Clã inteiro Tá ligado Bora abrir aqui Que eu já quero saber O que tá acontecendo aqui dentro Tá ouvindo as explosão Explosões Explosões E aí Ah Os vens vão entrar aqui de volta Tá de brinques Tá falando aí Peço que eles entrem Valeu Ó lá 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 Na porta Elevadores Nossa sério que a gente voltou pra cá É Não Agora eles vão Outro bagulho Vou descer aqui pra cair contigo Oh missão secundária Nível Missão principal Né Tá aqui sozinho até Eles entram É Eu vou tocar uma granada Não Eita Vou tocar não Vou tocar não Tem melhor não Drone Tem ninguém aqui não Mano Eles vi meu drone Eu vou ter que Ficar rápido logo Vou pegar lá do fundo Mano Pega esse aqui Pegou fogo lá atrás Pega lá de cima O cara tomando supressão do drone O cara não sabe nem o que fazer Tá viva ainda? O cara meteu Maluco mano Tô lá em cima velho Nossa que headshot Tá o item aqui Vou subir velho Carrega logo Carrega logo Doze demora muito Duas ameaças detectadas Ih amarelo Tô queimando Tá bem que você tá queimando Tente a pressão Bota a cara aí querido Bota de novo Demorou truta Mas manda rápido Pô eu troquei Pra uma mochila Que é menor que a minha Mas é melhor que a minha Como assim? Vou ser aqui It's not possible A bola nem sobe Não a outra é bem melhor Tá maluco O outro dá 91 de vida Potência de habilidade Defesa preventiva O que é esse conjunto de marca? Não entendi Pela merda Ah se eu tiver Nossa você sabia disso Dracola? Sabia Se tiver um conjunto Você ganha bonitinho Tipo RPG total Se você tiver o set inteiro Não sei se vocês conseguem enxergar aí na live Que bem onde tá aqui meu mouse Eu tenho uma âncora Se eu tiver com os itens Que tem essa âncora Eu ganho os bônus do item aqui Tá vendo? Se eu tiver 3 Eu ganho 10% Como eu tô com 1 Já ganho potência de habilidade Se eu tiver com 2 10% de vida E com 3 5% de dano de arma ainda Nossa mano Isso é muito 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 RPGzão Assim MMO Tá ligado isso aqui Ou RPG padrão na verdade Mas Tem um nível muito baixo Pra se preocupar com isso Por enquanto Pois é Bom Tá bom Sair da missão Tá rolando Não mas é legal É interessante Tá rolando Troca lá embaixo de novo Como é que dá isso aqui Controle de território Como é que dá isso Não é embaixo É lá fora Vamos sair Não não é embaixo Eu não sei É fora Vem onde você tá Veio Aqui Eu saí da missão já Você tá na rua Já Tô tentando entender O que tá acontecendo Aqui Vai acabar pra saber Onde que é O pau tá atorando Aqui Ó o busão bateu Aqui Aqui entra Tá rolando Muita troca de tira Será? É no subsolo Dracola Achei Achei É no metrô De novo É aqui Onde eu tô Mano Você tá ligado Que você tá entrando Num lugar Meio barra Né Uma camisa Com uma camisa Com uma camisa Com uma camisa Equipei ela Só de sacanagem Cara Ah não Aqui é o território Mesmo Vambora 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 Falando aqui Aqui embaixo Mesmo Não sei nem Como você chegou Aí Você vai achar Uma entrada Aí E vai ter uma descida Tá atorando Aqui Tá atorando Vem Tá atorando É um lugar Que eu achei bonito Ó Ó Ó o respeito Com o time E aí Estamos chegando Fala aí Que Só proteger o cara Aqui Obrigado Pela consideração É incrível Aqui embaixo Eu fui atrás Do cara Nossa Quanta gente Minha granada Vai me seguir Será Pegue ela Vou te perseguir Fechava Dos hienas Ah Tem mais alguém Aqui Olha lá em cima Toma Tive na hora Mais alguém Toque de equipamentos Foi Peguei uma SM9 convertida Uh Arma azul aí Bo sal Eu já tinha uma arma azul Mas Não Uma L86 Militar de suporte Aí você está na Disney Vê os bagulho da hora Caralho Uma metralhadora Pela quinta vez a mesma Vai se ferrar Morre Diabo Caralho Arrambona Olha lá Não quero ver também Você vai ver sim Que eu vou te mostrar Na sua cara Cadê Não Joga no mato Uma salve Kawan Olha aqui Nossa otário Nem quero ver Carabebe Beleza Tem mais um tempinho ainda de vídeo O que a gente vai fazer Tá O que tem aqui em cima Tem mais uma troca Tem mais um controle Aqui acontecendo Tô vendo Tô vendo Tô vendo Tô vendo o tempo Cara Vamo 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 Tô vendo o tempo Que eu tô fazendo Vai consigo sim Tá saindo por esse lado aí Tô saindo contigo Ah Nossa Bateu de cara Não Não Tava olhando pra trás Deu de olho No bagulho Você marcou aonde É Outro controle Caminho aqui Tem Aí a gente pode voltar E pegar aquelas pecinhas ali Esse ponto aqui Ou esse aqui Controle de território Eu tô indo É o controle de território Tá A gente pode Passar ali E já pegar as peças É caminho né Pelo amor Vamo no controle primeiro Aí depois a gente desce É do lado Mano Vai pelo beco Vai sair do lado deles Pelo beco Tá rolando uma troca De tiros Cara Na verdade As peças Tá no subsolo É Opa Ah não É bagulho Bagulho azul Já fiquei em choque Já né mano Tava lá embaixo Salve Pedro Melo Não Tá rolando um negócio Eu não vou lutear não Dá ali uma coronhada Tem aqui ó É aqui que foi pra descer lá Verde lá embaixo Olha lá Nossa Os caras tudo ali O que eles estão fazendo? Tá fazendo um ponto de controle Não consigo nem rastrear ninguém Eu vou mandar meu drone E eu vou pegar aquele cara lá Ah tomei Destruíram meu bagulho velho É dá pra fazer isso Foi em você aí Vai Pra proteção Tô carregando a arma ainda Caraca Tem muita gente Pera aí Tem vindo mais Vai drone Chave de acesso detectada Mais gente subindo não? Chave de acesso Chave de acesso pro que? Três Uma janela que vai impedir Você vai ter tua cara não Facilão Nossa Atirou pelo vidro E ficou a marca certinha Varando Aham Na testa Bom E aí E aí Ah tem estoque aqui ó Vou pegar aqui ó A arma Pegando meu bagulho aqui Outra arma aqui também Caraca 36 aqui Pra mim Mano Só vem SM9 Só vem a metralhadorinha lixo Ai eu com uma S-86 militares de suporte azul especializada Tá a gente pegou uma chave pra quê? É aquela chave de hiena Pra abrir aqueles bagulhos das missões Lembra? Será? Será não é Com certeza Será? Falando porra Será pra cima de mim Uma bifa? Pss Seeeerra Bom Vamo 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 Eu acho que a gente já desceu lá no bagulho do azul Sabia? Seeeerra Hã? O bagulho de recurso Não foi onde tava rolando a treta Acho que a gente já solucionou lá Sei não hein Dracola Essa chave é muito estranha Mano Tem nada ali pra abrir Falando que a chave é de hiena Vai pegar os parafusos? Pega o parafuso e ponto de controle Tem que saber Eu acho que a gente pode pegar o parafuso e ponto de controle Já tá querendo Posso sentar o tiro Tá ligado? O cara tá querendo pegar o parafuso Mano Faz parte do Faz parte Faz parte da minha bifa Que tá na tua cara Tem que pegar o parafusos Mano Tá bom Fala Cláudia Senta lá Eu quero saber um negócio Quero saber uma coisa Hã? O que que essas coisas amarelas Tão marcando aqui Lá embaixo Embaixo Falando Fiquei preso E o parafuso é lá embaixo também É Por que a gente não pegou se a gente já tava lá? Tô falando Pois é, né? Isso é um animal, né? Tuchula Não completa Pra mim tem um item aqui, ó Só correu que nem um louco, né? Ai, ai, minhas pernas Nesse momento eu quero ter um editor Pois é, eu tenho Que eu não uso Não dá Eu não tenho espaço mais pra pegar parafuso, Dracola Ferrou Você fez eu descer pra cá Não, mas tá mandando voltar Por que que tá mandando voltar pra cima agora? Ah, é que é tipo na meia altura Última ataca Ah, não sei Vambora Viemos aqui à toa Ah, obrigado E é cheio de parafuso, cara Eu tenho espaço pra parar Eu falei, mano Pra vocês, galera Falei Vai descer pra quê, cara? A gente não tem como pegar Pá Tô falando Dracola não escuta, cara Eu nem tenho espaço de parafuso Os caras me fez eu descer, velho Falei, falei, falei Eu tô salivando de raiva, tá ligado? Não, vai descer pra quê, velho? Não tem espaço Bom, vocês estão ligados que eu vou matar ele, né? Vocês estão entendendo isso Ah, me salva Vai morrer Você fica de boa, mano A gente vai nesse ponto de controle aqui? Tá em cima aí Vamos resolver ele mais rápido possível Esse de cima? Esse vídeo maravilhoso Eu acracho algumas partes do meu jogo O de cima? É Mas aquele ali mais pra cima? Não, aquele ali lá na esquerda total Claro que esse aí, ó Então vem, mano Que meu cara já tá meio cansado, velho E tem azul aqui pra mim? Entramos no bairro chinês, hein? Ok, não tinha pego Dragão vermelho Mas tô achando que não vai ser muito fácil, não, mano Tem uma Rambo e uma 12, velho Eu acho que eu não tenho preocupação nenhuma com a minha vida, mais Entendeu? Tô chegando porque eu tive que pegar um item que tava ali, um jaço No mesmo momento que eu queria ter uma bike no jogo, um skate Quer dizer, uma bike, o skate não ia dar rola aqui não Marquei uns caras ali, eles ficam marcados pra você? Ah, o Dracola tá lá na Disney, velho Na Bolívia, aqui perto do sul da... Do Ega Enquanto você tá marcando os caras, já perde um China Inbox aí, na moral Tô do lado de um China Inbox aqui Já deixa marcado já Pô, agora você deu mó fome Eu moro mais em Santos, cara Vai se ferrar Eu juro pra você que eu ia falar Mano, acho que eu vou pedir um no iFood Mas não tem mais, mano É, agora você tem que fazer, seu itário Nada, aqui no máximo é o pastel de flango em Tling, tá ali com balata No máximo Eu acho que eu passei você ali, né Nem vi você em cima Caguei tanto Passou Tá aí, tranquilidade O movimento, é isso aí, vem Meu Deus, o cara vai me ver, o cara vai me ver Nossa, não sabe entrar em posição não, o retarmonlog Deixa o cara, não, tá na Disney que você fez isso Vambora Fiz isso sim, porque eles demoram 4 anos pra chegar Ainda vão encontrar a teta no meio Vai ficar nessa posição ou você vai mudar? Muda a posição, muda a posição tudo Não, eu tô protegido aqui, vou pegar o cara nível 4 Todos são nível 4 Mas eu preciso pegar aquele ali, que tá aberto pra mim Vê posição Tá vendo onde os caras estão vindo? Peguei o nível 4 ali Avancei um pouco, tem cara dentro do prédio Vou avançar pro prédio Beleza Tá vendo os caras vindo já? Sim, sim, não, tô vendo Eita, pega Já viu, né? Volta pra trás Nossa, tem muito cara comigo Corre, over Pô, cara O cara é muito bom, gente, o cheiro do inimigo Pega o cara aí, ó Nossa, ele deu Ele quitou, velho Filha da mãe Ah, o cara é ninja, velho Chegou a galera Pelo menos isso Pronto, matei Já que você não consegue Não, eu miei o cara inteiro Como não consegue? Vou finalizar, tem que finalizar Mas eu tava sem bala, né? Uma Rambo, viu? Demora 4 dias pra carregar Tá mesmo sem bala Tô de algum lugar, nem sei de onde Você, né? Que ainda tá vivo, não sei como Aqui tem um bandudilo Tamo bem aqui, hein Agora é defenda, né? É, agora a gente entra Onde eles estão E faz a mesma coisa que eles estavam fazendo Tamo pulando lá de cima Farco Ele vai me abraçar Perdeu o capa A luta sóbria Inimigo blindado aonde? Tá vindo lá de cima Vai, drone Beleza, drone Pura ele lá, drone Olha o drone segurando lá Agora arranca o... O poder dele Arranca tudo Só na barriga agora, hein Vou tirar o capo Já foi, fi Ae, já me veio um challenge bot Falta, né, cara? Não faltam os companheiros? Falta, né? Com habilidades extras Principalmente no nível mais... Quando a gente tiver mais pra frente Meu amigo Vai ser só... Abriu um grupo ali, ó Churume Ah, nível 7, lá do outro lado É, lá do outro lado Mas eles vão ver Chora não, querido Fala comigo, cara É água Tá precisando de água Nossa, tá precisando de água pra caralho, cara Toma aí Vamos ver esse cara aí 60 águas aí, querido 60 águas aí O meu ele quer lata Então toma lata Ô, não corre não Tô te dando os bagulho, velho É, porque os caras tão chegando ali Eu falei, pô Puta, aí ferrou Nível 7, Dracola E daí, cara? E daí? O cara lançando granada lá na Disney Ai, cara Nossa, nossa Tá lutando Oi? Tá Ainda estamos de pé A gente tem que continuar lutando Tá, você vai me dar o bagulho, ô desgraça Para Já tá lá Já tá na dispensa lá Vambora Eu quero doar os bagulho pra ele Já foi? Não posso doar mais nada? Pode, pode, pode É só ele parar quieto Vagabundo Queria atacar do malucão Abre ele pra nós Maravilha Agora o loot É Já foi melhor, hein? É melhor Meu pulso tá doendo Peguei uma shot Que é um boladíssimo, hein? Vamos ver aqui Isso aqui, ó Aqui Pistolinha top Vê, te segurar no nosso Que nós tá o crime, pô E agora aqui, mano? Pistolinha azul, mano XL447, mano Mentira X45 Copeta de novo Filha da mãe Isso é uma luvinha legal Vambora Tá, máscara mais Aí o cara virou nível 5, né? E o besta aqui tá nível 4 ainda Como ele consegue? Eu não sei Indo na frente Nada diferente Não vem com esse papo, não Você foi na frente em vários momentos, velho Você é mó arrombadinho Tô ligado na sua Mas então O cara tá com prajeito Já deixei ele 100% aqui Ah, não Falta lata Tem lata aqui perto? Acho que não Pô, mano Fiquei nível 5 Que coisa absurda Ah, vem xingando pra caramba Mas foi exatamente o que eu fiz pra opar Legal, né? Tem lata aqui, mano Vou pegar umas latas ali só pra terminar isso aqui pra ver o que acontece Já tá completo ele Por isso que eu acho que deu boa Ah, pra você, né? Porque o meu não deu boa não Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vai dar uma hora de vídeo? Mas vamos lá Não, o meu não vai dar uma hora não Porque eu vou cortar Até sua Oi? Eu vai Porque eu vou usar tudo Caguei Ninguém mandou ser Enrolada E eu vou cortar tudo A calça de trabalho, velho Quem que usa a calça de trabalho Tô indo direto na lata Não tô parando pra nada Eu dutei um monte de coisa aqui Ó, item azuis, caralho Ah, o problema é seu E aí o problema é seu Mochila Mochila 5 Azul É isso só Mano, aonde eu entrei, velho? É muito burro Sai, sai, sai Sai que eu entrei na missão sem querer, Dracola Não dá pra ir aí Porque é missão do lado Não dá, não Mancado isso aí, né, mano? Mancado isso aí, não é? Não é mancada pra caramba? Deixa eu dutear as paradas Então vai Enquanto isso Enquanto eu lutio Vocês já vão deixando Aquele like maroto aí embaixo no vídeo Se você não é inscrito no canal Seja muito bem-vindo Se inscreva Depois desse filme, né? É filme Aqui no meu canal é filme Ó, obra de arte aqui Eu peguei, eu peguei É... Vamos tentar bater aí Uns 8 mil likes, galera Então estoura o like aí embaixo Eu não peço meta quase mais nos vídeos Porque nem precisa Vocês são muito pica Então... E pepecas também, né? Além de pica, né? Porque a gente tem que ser Dois lados da moeda, né? Temos moças assistindo Então... Vocês são top mesmo? Tem que... Então, senhores Deixa o likeão Comenta aí Hashtag Dracola Adiantado Fica se adiantando A minha pessoa É isso aí Exatamente Exatamente Se lascou sozinho ontem Eita lasqueira Vou dar-lhe uma granada na sua cara, mano Se é que nós nas redes sociais Escreve tipo sininho É nóis, mano É isso aí Tem as lives aí na descrição Tudo Tamo junto Até o próximo Já cola aqui logo logo Fizeram uns cálculos aqui no chão Que eu não entendi nada Eu acho que X igual a D Meu Deus, cara Será que... Vambora logo Sei lá, tchau Dá tchau logo, over Dá tchau logo Woo